E aí, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar aqui um vídeo de eu estudando bussoletrando Olha aqui, eu já tava estudando um pouco, resolvi gravar pra vocês Ah, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação E ative o sininho da notificação para você receber todos os vídeos, né? Bora ir lá pro vídeo Gente, o jeito é meu cantinho Eu vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês Uma xícara Tá lotada Tá cheio de caneta Essa é a xícara principal Que eu uso mais Gente, eu vou estudar um pouco E já volto com vocês, tá? Gente, resolvi mostrar essas duas canetas que eu tô usando Ó Essa é uma dourada com brilho E uma azul que apaga Essa é da marca Da... Da... Biblox Essa daqui, ó Eu não sei falar direito Tá aqui na... Tá aqui na... Essa marca Eu acho Não tenho certeza Vou copiar tudo e resolver E treinar E já volto com vocês Gente, eu já voltei Eu já estudei bastante Tô escrevendo E tô lendo Para memorizar essas palavras E ainda tem esse lado aqui, ó Essas três palavras Quando terminar tudo e ler Eu volto com vocês Ok? Gente, terminei Ó Essa folha Olha o mantinho Tudo assim, ó E... Essa preta aqui também E é por aqui que eu vou encerrando o vídeo Vai ficar curto? Vai Mas pelo menos Eu estudei a maioria das coisas E... Eu vou fazer Eu... Não tô prometendo isso Mas eu acho que eu vou postar vídeo quase todo dia Ok? Então, gente Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Nas notificações Já que é o final do vídeo Eu vou explicar Por que eu tô treinando isso De bem direito Mesmo que eu estudei no final No começo do vídeo Eu vou explicar mais Pra vocês entenderem Eu vou competir com Outro terceiro ano Da manhã e da tarde E eu vou Eu, tipo Vou controlar minha turma Eu vou mandar dela Tipo assim Mas eu não vou mandar Eu vou representar A minha turma